Não ter técnica é aquela história de o que a técnica faz? Ela é basicamente uma tradutora da imagem desejada em realidade. Então você tem lá a referência da cliente, você tem o desejo da cliente e você precisa percorrer esse caminho até chegar no resultado que você vai entregar para ela. Lembra que eu falei, né? Se o caminho for muito longo, original do que a pessoa quer, você tem um problema, você vai ter um problema, porque essa distância percorrida aí é muito grande e, consequentemente, vai ter dano de cabelo. Isso faz parte também da sua técnica, você fazer uma boa avaliação, tá? Mas quando a pessoa não tem técnica, então ela não consegue fazer essa tradução. Então, qual é a distância do que eu preciso percorrer? Aí ela começa a pensar, como eu vou percorrer essa distância, né? Entre um cabelo, sei lá, cabelo liso e o que ela precisa de uma modelagem de ponta. E dentro do aspecto técnico, a gente tem escolha de escova. Escova influencia, né? Fica mais evidente isso quando eu faço, por exemplo, as mentorias. Então, não escolher a escova certa, não entender sobre divisão, subdivisão certa, tá? Não ter esse conhecimento sobre como usar o secador, né? Direcionamento de bico de secador, ontem também lá, a mentoria foi bem bacana, que eu expliquei mais a respeito disso. Divisão, subdivisão, secador, escova, produto. Então, você tem que fazer uma escolha técnica do produto que você vai usar na sua escovação.